Eita molesta, Timão tá com a gota serena e goleia a macaca. Era tanto gol, mas tanto gol, que quando a bola balançava a rede, as pacas corria tudo pra dentro do mato. Deixa de mentira que não tinha paca nenhuma. Não sei, João, só sei que o jogo foi assim. Pressão da molesta do Corinthians, até que Marcelo Augusto acertou esse chute. É Renato Augusto, homem. Vai dentro. Agora olha esse lance de ribamar. Correu, driblou zagueiro, driblou goleiro, mas na hora do gol perdeu o ângulo. Ia ser um golaço de ribamito. No segundo gol do Timão, a zaga da ponte tava mais parada que saci de patinete. E Paulinho manda pra rede. E só deu o Corinthians mesmo o jogo todinho. Podia ter sido uns 10 a 0 facinho. E o terceiro foi um golaço de pernilongo. Mosquito, vamos ver se tem replay, que esse editor tá com fuleiragem. Recebeu, avançou e deu um totózinho. Segundo tempo começa e o massacre continua. Olha, João, a macaca deu um chute e foi? Foi. O quarto foi um passe perfeito de Fagner. Ah, coração alado. E gol de Addison que o Bandeira anulou. Mas o Vá chamou e confirmou. Ainda teve esse lance da ponte. O caba driblou caço e bonito, mas Fagner tira na linha. E pra fechar a conta, o caba recebe essa bola mais enfiada que cueca em bunda de gordo. E termina cipuada 5 a 0. E a ponte sai mais constrangida que freira passando por bloco de carnaval. Hã, hã. Deixe seu like nesse vídeo e assista esse outro com a vitória do Corinthians em cima do Mirassol pelo Paulistão. Ficou sensacional. Clique aí.